Oi gente, tudo bem? Eu mais! Fala, filha. Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos de tal mãe, tal filha, cabelo pink. Êêêê! Se inscreva no canal, curta o vídeo e faça aí o cabelo colorido com a sua filha. Com a filha também, né? O que acharam? Sim, muito bonito. A parede pintada também tá bonita? Não. Quem que pintou aquela parede? Sou eu. Hum, arteira. Manda um beijo pra eles. Fala pra eles se inscreverem. E se inscreva no canal e no canal no vídeo. Tchau! Ativa o sininho. Até mais.